Música Vamos aqui jogar galera Jogo antigo que todo mundo está jogando Ajeitar o controle Super Nintendo é um jogo antigo Talvez muita gente não conheça Música Vamos lá Vou jogar só um pouquinho Também vou jogar o Metal Hell Killer Vamos lá Deixa eu ver o input É o Didi Kondo Didi Kondo Deixa eu sair a desmonte Deixa eu sair a desmonte Deixa eu sair a desmonte Vou jogar a tele Deconquer A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vou pegar o B e o A. Também vai ter que ser gratificante. Não vai ter que ser gratificante. Tchau, tchau. 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 O que é isso? Tchau, tchau. 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 Tchau.